Do dia de sol aqui no estádio, hein? O público resolveu aproveitar que o tempo está ajudando e lotou as arquibancadas. A gente espera que todo este bom clima se reflita dentro do campo também e tenhamos uma partida de alto nível. Condições pra isso é que não faltam. Desde o gramado até as arquibancadas, tá tudo perfeito. Que venham muitos gols para coroar esta bela tarde desportiva. Olha este estádio, é impressionante. Um dos mais bonitos que eu já vi. Rola a bola no gramado. E aí, será que ele vai até a cara do gol? Ninguém vai fazer a falta? E ele aparece para o corte. Afastou o perigo. E ele perdeu o domínio da bola. Meteu um bico nela lá pra frente. Lançamento por entre... Everton Ribeiro! A chance foi legal. Este tipo de bola em queda é sensacional. A defesa teve sorte que estava mal posicionada. A metida de bola pra frente. Tem uma boa chance por aí. Tem que cruzar. Ele quase conseguiu resolver tudo sozinho, hein? Mas perdeu. Não tinha espaço. Com tanta gente dentro da área, estava na cara que ia ser difícil ser alguma coisa boa nesse lance. Danilo Barbosa. Um terço do jogo já se foi. E ainda estamos aqui esperando pra ver se sai o primeiro gol. Chutão pra frente! Everton Ribeiro. Everaldo. Bom, outro jogo. Procurou alguém ali na frente. Jogou a bola lá pra frente. Que joguinho, ó. Sonolento, hein? Marlon Freitas. Mandou a bola pro ataque. Everaldo. Bola enfiada pelo meio da defesa. Apita o árbitro. Fim da primeira etapa. Uma ótima atuação coletiva e tática do time. Mandou a menor chance pra diversão. Por enquanto, ninguém conseguiu chegar ao gol. Zero a zero. Se você está voltando do banheiro, aquele pipi amigo só perdeu os primeiros momentos do segundo tempo. Nada de gols no primeiro tempo. Quem será que vai inaugurar o placar? Aí ele pensou, vou botar o cara pra correr. Partiu com a bola, em direção ao gol. Lucas. Metida de bola ali pro companheiro. Lá vem a batida. Defendeu. O homem é uma parede. Esse é o goleiro que eu gostaria de ter no meu time. Que defesa. E a defesa afasta o perigo. Jogou na frente pra ver o que dá. Ele mandou a bola pra frente. Fez o lançamento pra frente. Everton Ribeiro. O Bahia se livrou do perigo que estava chegando. Aí não tem o que pensar. Tem o que fazer. Ele fez muito bem pra quem estava em desvantagem no México. Tiquinho Soares. Está impedido. Bandeira marcou. Substituição. Vai ter sangue novo em campo. Até agora não surtiu o efeito desejado a primeira troca. Quem sabe a partir da segunda, né? Everton Ribeiro. Fez o simples e afastou o perigo. Milton, não sei se vai aparecer outra chance assim no jogo, não. Lucas. Tem jogador em boa posição no ataque. Como perde chance esse time, Milton? Se estivesse um pouquinho mais inspirado, já estariam na frente do placar. Abriu o jogo na frente. E eles ligaram o contra-ataque. Tiquinho Soares. Hamilton tem pouco tempo até o final agora, né? Se difícil, aparecer uma outra chance tão boa como essa pra marcar. Apita o árbitro. Fim da partida. Quem gosta de futebol vai gostar mesmo de um 0x0 com o ex que nós vimos aqui hoje. Terminado o jogo, vamos para a análise geral do nosso comentarista Mauro Betting. Dá pra dizer que o empate foi a boa notícia. A péssima notícia foi o futebol que a equipe jogou. Chegamos ao fim da nossa transmissão. Evidentemente, quero agradecer aqui ao meu amigo Mauro Betting, que esteve conosco mais uma vez. Sempre um prazer, Milton. Até a próxima, amigos. E eu vou até o banheiro. Já volto. E eu vou até o banheiro.